O que é a chave? Esqueça-me se botar a paz! Não esqueça de ir ao chão! A chave! O que é que é que é a chave? E a gente quer te proteger, tá certo? É uma presença de um grupo, você faz uma presença de papai É, é a sensação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL